Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim com um vídeo aqui pra vocês, é pra mim dar dicas de truques pra vocês. São truques que eu uso muito quando eu vou fazer meus bolos no pote, que me ajudam muito, então eu adoro dar essas diquinhas pra vocês. Então eu vim dar essas dicas, esses truques aqui, espero que ajude vocês. Se você gostar desses truques, testar, depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu vou ficar super feliz. Então se você quer conferir quais são esses truques, vem comigo. O primeiro truque que eu anotei aqui é você comprar potinhos, tá? Os potinhos que quando você, aqueles potinhos que você descartar pra você montar o sabão no pote, com a tampinha mais alta. Eu uso um potinho aqui, eu não vou mostrar pra vocês porque eu não tenho aqui também, acabou todos, mas eu uso aqueles potinhos com a tampinha alta, porque quando você põe a cobertura, se seu pote tá cheio demais, pessoal, a cobertura vai colar toda no seu pote. Então tem cliente que não vai gostar muito e fala que a cobertura sempre fica na tampa do que no pote. Tem gente que fala essa brincadeira, né? Antes, eu só uso, agora eu só uso desses potes, né? Mas antigamente eu recebia muita reclamação disso, que a pessoa falava Nossa, parece que tem mais recheio na tampa do que dentro do pote. Então eu ficava muito sem graça, era uma brincadeira, mas a gente fica muito sem graça. E o pior que é verdade, pode ver, quando você usa aquele pote de tampinha baixa, cola tudo, pessoal. Então siga essa dica, siga esse truque. Compre sempre aqueles potinhos com a tampinha mais altinha, uma tampinha média, uma tampinha mais alta, que fica bem longe, que sua cobertura não vai chegar perto da tampa e não vai ter essa reclamação que a cobertura colou toda na sua tampa. Então essa é a minha dica número dois. A minha dica número dois, pessoal, é assim, antes eu fazia camadas e elas ficavam todas desiguais, sabe? Uma ficava mais grossa, outra ficava mais fina e assim por diante. Então agora eu passei a fazer uma técnica de sempre que eu vou pra parte do recheio do meu bolo, tá? Eu pego e coloco meu dedo assim bem do lado de fora e coloco um dedo só de recheio. Daí eu venho com a massa e coloco outro dedo, meço de novo perto do potinho, meço outro dedo só de recheio. Daí eu ponho a massa e o último dedo, que é o dedo que a gente coloca de cobertura, tá? Então vai ficar todas camadinhas iguais ali da grossura do seu dedo. Então sempre você vai colocando o seu dedo ali pra fazer camadinhas uniformes. Então depois disso eu percebi que o resultado final fica maravilhoso, fica super lindo mesmo. Eu gosto bastante de camadinhas todas iguais. Então faça isso, coloque o seu dedo ali e vê se tá ficando tudo igualzinho as camadinhas. E também você vai ver que o resultado vai ficar maravilhoso e mais lindo e vai ter mais chances de vender seu bolo também. Então, pessoal, esse truque é um truque que eu uso sempre, sempre, sempre. No comecinho que eu comecei a gravar aqui no canal pra vocês, eu acho que ainda não segui esse truque. Até que uma vez eu pensei, eu vou fazer só pra ver como que fica. É assim, sempre quando eu vou montar meu bolo no pote, vocês podem perceber nos vídeos da receita que eu sempre coloco um pouquinho da cobertura no fundo do pote, tá bom? Então isso vai fazer que quando... se você colocar só a massa direto no pote e já molhar, você vai ver que vai ficar aquela água branca assim aparecendo. Se a pessoa olhar pra baixo assim do seu pote, vai vir tipo aquela água branca, sabe? Da calda junto com o bolo. Vai ficar muito estranho, pessoal. Tipo, tem pessoas que tem até nojo disso, tá? Então faça isso. Coloca um pouquinho, assim, do recheio no fundo do pote, só pra sujar mesmo o fundo. Pra quando você colocar a massa, a massa meio que colar e ninguém vai ver nada ali. Então tem pessoas que tem muito nojo só daquilo, tá, pessoal? Mas é uma dica só pra pessoa não ficar implicando meio com aquela aguinha que fica no ficão onde a gente molha demais o bolo. Então faça assim. Sempre que você for montar o seu bolo, você vem com um pouquinho, assim, uma colherzinha de chá no fundo do pote e mela, assim, passa, que nem eu sempre mostro pra vocês, mela o fundo do pote. Aí sim você vem com a primeira camada de massa, aí você mora seu bolo, recheio e assim por diante. Então é uma diquinha que eu dou pra vocês também. E a minha última diquinha, eu recebi esse comentário, pessoal, não sei quem foi que me perguntou isso, mas eu recebi esse comentário alguns dias atrás, tá, de duas pessoas que me falaram assim que o recheio de prexígio, ele é super difícil de espalhar e dura que ele é mesmo, pessoal. Ele é muito consistente e na hora que você vai rechear o bolo, ele parece que amassa quando você vai passar a colher pra você espalhar pra todos os cantos, ele vai puxando a massa junto, vai fazendo aquela bagulha. Então a dica que eu dou pra você é pra você pegar uma colher cheia de sopa com esse recheio e na hora que você for colocar no seu bolo, você pega ela bem cheia mesmo, tá, você pega uma colherzinha de chá e joga bem no centro do seu potinho, tá. Quando ela cair no centro, você pega uma colherzinha de chá pequenininha e você vai jogando pras laterais. Assim vai ser mais fácil pra você espalhar e não vai ficar grudando toda na massa do que você jogar no canto ou jogar nos lados errados e aí sim a sua massa vai puxar. Essa técnica eu uso e dá super certo, pessoal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like que vai me deixar super feliz e eu vou trazer bem mais. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.